Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui o hermano trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera, o novo método de você estar criando a Speedle Moded da sua boate galera É exatamente isso, vamos criar ela com Roda Bene, com estampa Moded Sem usar o Merge, né, entre carros, né, o Merge Bene e sem usar o slot mágico Tá bom galera, é... é o seguinte O método, pessoal, esse método eu já lancei um tempão atrás, tá Esse método é exclusivo aqui do canal E eu tô trazendo ele na nova versão que dá pra gente fazer ele Beleza, então, é... eu queria agradecer demais aqui, tá Ao Scott13 e o BolaKing, eles vão me ajudar nesse método A gente vai precisar de ajuda de três amigos Tá bom galera, a gente vai... de três amigos não, de dois, né Contando comigo no total de três Tá bom, então agradecer eles aí Valeu meus parceiros, obrigadão pela ajuda de sempre, fechou? Já queria mandar um salve aí pro Gustavo Cody, tá Pro Ligieri, pro Luiz Cláudio, por Darlison e pro BKB, né É... BKB Lesk, todo mundo aí do comando Los Hermanos, queria mandar um salve pro comando Fer aí também, né Rapaziada lá do Ghost também Tamo junto galera, valeu demais, tá E pros assassinos suicidas Assassinos suicidas do comando BolaKing Rapaziada forte aí, brigadão todos vocês aí do comando do assassinos suicida Por sempre tá fortalecendo o canal, tá Valeu demais, brigadão Fechou? Pessoal, o método é relativamente fácil Não tem dificuldade, tá Não tem dificuldade Por favor, não pula o vídeo Aí eu começo a falar umas paradas aqui Vai falar que eu sou chato Aí pula o vídeo Aí o que eu já falei no vídeo Faz a pergunta nos comentários Não que eu não responda Porque vocês sabem que eu respondo todos vocês Mas, pô, você quer fazer a parada Assiste o vídeo Como tu quer fazer uma parada com 100% de êxito Se tu não assiste o vídeo Para de ficar pulando Tá bom? Então assista o vídeo e não pule Tá? Vamos lá Eu vou usar um Você precisa, galera Usar o Rotring Sabre, tá Não é slot mágico isso aqui, galera Esquece slot mágico Esquece Merge Benes, tá Você precisa já ter um desse aqui É... Ele mod, né Então, no caso aqui Eu já tenho ele mod, tá bom É... E é o seguinte A estampa desse veículo aqui É a estampa correspondente Ao veículo que eu vou estar fazendo Eu vou mostrar a imagem aí pra vocês Tá? Que é a estampa No caso aqui Eu vou criar um... Uma... Uma Speedo É... Escocesa azul Pode olhar aí na imagem aí, ó Tá? Pode olhar aqui Speedo custo Então, essa é a lista das estampas Né... Que vai... Que vai aparecer na Speedo Então, no caso aqui Eu coloquei a estampa 27 Que é essa que tá aqui no Rotring Sabre Tá bom, galera? É 27 no caso Então, você escolhe aí, ó Tem a dólar E tem todas essas aqui Que tá na lista, tá bom? Aí você vai lá na... Na Los Santos Com o seu Rotring Sabre Já com as estampas liberadas Eu já ensinei como que libera Essas estampas E você coloca a estampa correspondente Tá? Então, o meu veículo também tem roda Bane Então, essa roda aqui Vai passar pra Speedo Né... Como tem aqui do meu amigo Aqui do Scott Olha a Speedo Que ele fez aí, galera, ó Roda Bane Com essa estampa linda aqui Essa estampa também tem lá na lista Tá bom, galera? Então... Enfim Esse é o método, tá? Então, como... Que que a gente vai fazer? Eu... É... Tenho esse Rotring aqui Já no esquema E eu preciso colocar ele Lá na vaga da Speedo Tá bom? Então, vou pedir pra algum Dos meus dois amigos aí Tá entrando aqui comigo No meu carro Tá? Pra gente poder bugar Ali dentro Do com Tá bom, galera? Esse veículo Esse Rotring aqui Estava armazenado Lá dentro do com Então, eu já tirei E eu vou bugar aqui no com Pessoal, precisamos ter A mira livre assistida Ou não exatamente Ter a mira livre assistida Ter uma mira diferente Né? De algum amigo seu Porque você vai ter que Seguir um amigo seu Com modo de mira diferente No meu caso, tô com mira livre E eu vou ter que seguir Um amigo com um amigo Um outro amigo Com trava completa Tá bom? Então, nesse momento aqui Galera, o meu amigo aqui Vai entrar na loja Do Shark Tá bom? Você que é do PS4 Eu estou gravando no Xbox One Você que é do PS4 Vai entrar na Playstation Store Que vai dar essa loja do Shark Aqui, tá bom? Então, meu amigo já está na loja Do cassino Do cassino para ter opção Do cassino para ter opção Do estacionamento Beleza? Beleza, irmão Já entendi Clicou aqui em estacionamento Aperta o menu do Xbox Se você estiver no PS4 Aperta o botão PS E vai aguardar aqui, galera De 40 segundos a 1 minuto Até acontecer um bug legal Tá bom? Tem que acontecer um bug legal aqui Então, você aguarda, galera De 40 segundos a 1 minuto Nessa tela aqui Tá bom, pessoal? Galera, então passando um minutinho Mais ou menos O amigo cancela a loja do Shark Ele aperta B Ou bolinha se estiver no PS4 Vai cancelar E eu vou entrar Numa tela preta infinita Galera, então agora A gente vai seguir um amigo Com o modo de mira diferente Tá bom? Já queria mandar um salve aí Para o Banks35 Que me ajudou aí Também está trocando a mira E mandar um salve aqui Para esse outro amigo aqui O Codboy Game Tá bom? Ele também mudou a mira Para estar me ajudando aqui, né? Os caras estão em outra parada lá Então, eu vou estar seguindo aqui O Cod, beleza? Ele está com a mira diferente Que a minha Eu vou confirmar o primeiro alerta E vou cancelar o segundo Confirma a primeira Cancela a segunda Agora aperta o botão Options Ou Start se estiver no Xbox One Clica aqui em Kit Criminal Tá bom, galera? E agora a gente volta E o personagem vai morrer automaticamente Tá bom, pessoal? Pessoal, então beleza Chegando aqui, ó Já estou bugado Pode perceber, galera Aqui no chão Aqui, ó Os caras fazendo os grits aí, galera Pode perceber no chão aí Que tem um carro meu aqui Que é o carro que eu buguei Que é o Rotring, tá? Então vou me registrar como Motoclube Tá? Vou vir aqui em Motoclube Vou estar registrando E vou retornar aquele veículo Que está bugado ali No chão, ali na parede Beleza? Tá certo Agora, galera Vou vir em Veículos E vou selecionar a minha Speedo Que é a minha Speedo comum Que está lá Na vaga dela Original Lá da boate Beleza? Então aqui é o seguinte Assim que ela chegar Eu vou puxar ela Tá? E no lugar Aqui, ó A minha aqui, galera Então Agora pode alguém Pode me convidar pro com aí Ou alguém aí Ou Scott ou Bola Tá? Então, galera Aqui eu vou entrar Na minha própria Speedo Tá bom? E automaticamente O meu Rotring Vai parar no lugar dela E ela vai parar No lugar do Rotring Que no caso Ele estava no com Beleza, galera? Então vamos fazer o processinho aqui De estar Sendo puxado pra dentro do com Vou esperar meu amigo Me mandar um convite Já chegou Tá bom? O Scott já mandou o convite Vou aceitar Vou entrar numa tela preta infinita Tá bom? E agora Eu vou seguir um amigo Com o modo de mira diferente Tá bom? Aí a gente vai confirmar, né, galera? O primeiro alerta E cancela O segundo Galera, agora é só aguardar Tá bom? Ser puxado pra dentro do com Beleza, galera? Então foi puxado pra dentro do com Tá bom? Então agora, pessoal Nesse momento aqui É... Você Né? Você já Acontece o que? É... O Rotring Sabre Foi parar Na vaga Da... Da mecânica Tá bom? Caramba A opressora tá aparecendo Em todos os planetas Mas não aparece aqui do meu lado Ah, louco Aqui, ó Pronto Aí, Rotornou aqui Beleza, mecânico Vamos ligar lá No mecânico Vamos Na boate Pode ser a B2 Ou a B3 Ou a B4 Tá bom, galera? Chama qualquer veículo de lá E substitui pela van Que tá dentro do com Beleza, ó Vou aqui na B2 Vou chamar aqui, ó Um... Um LGR H8 Que tá ali Lá E vou colocar no com E vou substituir Tá bom? Galera, então aqui é o seguinte É... Já fiz a substituição Tá bom? A van foi parar lá Na B2 Da minha boate E aqui, galera É o seguinte Se você fez o processo Todo numa sessão de convite Nesse momento Você precisa ir Pra uma sessão pública Que você vai precisar Fazer a venda Tá? Da... Da sua boate Uma venda pequena Pra poder aparecer A Speedo Mod Tá bom, galera? Eu já estou numa sessão pública Eu tô indo pra lá Se você não tá Você já vai pra uma sessão pública Derrubam Vai numa sessão de poucas pessoas Tá bom, galera? Pra você poder fazer a venda Da boate Em sessão de convite Não dá pra fazer Beleza? Então eu tô indo lá pra boate Chegando lá Eu volto com vocês Galera Então, ó Vindo aqui no subsolo 1 Pode ver que o Rotring Sabre Já está na vaga dela Tá bom, galera? Frisando mais uma vez Que isso aqui Não é slot mágico Tá, galera? É um carro normal É um carro Normal sim, né? Ele é mod, né? Tem roda BN e tudo A roda desse carro Vai passar pra Speedo E a estampa Como eu já falei No começo do vídeo Mas só pra vocês entenderem Tá bom? Então Deu certo aqui Tá? Vamos fazer o seguinte Vamos vir agora No computador Aqui da nossa boate E vamos fazer Uma venda pequena Pra poder aparecer A Speedo Mod Tá bom? Vou acessar aqui Vou vir na venda De produto Vou colocar um produto De 10 mil pra vender E aí vai vir A Speedo Mod Lá fora, galera Olha só que insano Olha aí, galera Olha só Tá bom, pessoal? A van Ela vem Ela veio com a estampa A estampa correspondente Tá bom? Com a Com a roda BN A estampa Tartan E veio com a placa Yankton Veio com a placa Do meu brother Scott Que aquele Aquele veículo Era dele Olha só que top, galera Insano, tá bom? Então a gente vai fazer o que aqui? Pera aí, Scott A gente vai entrar aqui Eu vou entrar aqui só Pra A primeira vez, tá bom, galera? E eu vou fazer o que? Ah, galera Vou entrar aqui Aí eu saio, tá bom? O meu amigo vai fazer o seguinte, galera Ele vai ficar fazendo esse movimento aí na porta, ó Entrando, tá? Ele vai Eu vou pedir pra ele gravar essa parte, galera Que vocês vão entender aí O momento Que ele vai entrar no carro Como ele vai entrar no carro, irmão? Eu vou ter que sair da sessão, galera Eu vou sair da sessão, tá bom? E no momento que eu sair da sessão Ele vai conseguir entrar no carro, tá? Olha lá, ó Os caras vão invadir o barato, tá? Então eu vou fazer o seguinte, ó Tá gravando aí A imagem tá pra vocês, tá bom? Vou pro criador E no momento que eu sair da sessão Eles vão conseguir Entrar na Speedo Tá bom, galera? Insano demais, tá? Eu já vou pedir também pra eles Pra vocês também aí Assim que entrar na Speedo Já fique em modo passivo Porque você está numa sessão pública Né? E pode ser que alguém venha destruir E aí vai ter que fazer de novo Tá bom? Entrou aí, Dudu? Galera, então meu amigo já avisou aí, ó Ele entrou na Speedo E já passivou Tá bom? Agora eles vão me mandar o convite de volta Pra sessão E eu vou bugar E vou pegar a minha Speedo mod E vou fazer o stramite Pra ela voltar pro lugar E tudo mais Que insano Tá? Galera, então aqui é o seguinte, ó Tô voltando pra sessão, tá bom? Então meu amigo Scott Ele tá segurando a van Até agora pra mim Tá no passivo aí Pra não dar nada de errado, tá? E o meu amigo Bola King Vai fazer aquele mesmo processo, né? De pegar o veículo Ele vai fazer tudo aqui Tá bom, galera? Então eu nem vou falar nada Porque vocês já viram aí No começo do vídeo Como que funciona aqui O processo de pegar O veículo do amigo Então eu vou fazer todo o processo agora Pra poder pegar a van De volta pra mim Beleza? Só que agora mod Tá bom? Então vamos lá Tchau, tchau! 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 E o som foi, e o lá é, e o som foi Beleza pessoal, então vocês viram aí o processo aí, é identicamente ao começo Por isso que eu deixei em câmera acelerada, porque vocês já sabem como fazer Porque é só ver o começo do vídeo, tá bom? Então aqui é o seguinte galera, a SpeedoMod já tá dentro do meu com Aí eu vou ligar no mecânico, vou chamar um veículo lá da boate E o veículo, a boate lá galera, qualquer garagem lá tem que tá cheia, tá bom? Então eu vou aqui na B2, vou chamar um RH8 Tem que devolver aqui, o carro tá bugado galera Primeiro você vem aqui, vai ter um carro bugado aqui Você vem e bota pra retornar, beleza Agora sim, você liga no mecânico e chama um veículo da boate Frisando esse veículo que você vai chamar da boate tem que tá cheia Porque agora a gente vai fazer a troca Tá, a gente vai tirar o Rotring Sabre de dentro da vaga da van original E vamos colocar a van mod na vaga dela original, tá bom? Então tem um, vou chamar um RH8 aqui da minha B2 A B2 está cheia, tá bom? E vou substituir dentro do com, assim indo a van mod para a B2 Tá bom galera? E eu vou lá pra boate pra fazer o processo de troca ali Pra poder deixar tudo no esquema E eu vou lá pra fazer o processo de troca ali Galera, então saiu com o Rotring Sabre Vem aqui, né? Saiu com ele que é da vaga da Speedo normal Né? Da vaga da original Vem no subsolo 2 aonde tá cheio como eu falei Deu garagem cheia Vamos confirmar O que a gente vai fazer? Agora é só substituir em cima da van Speedo mod de tartan azul No meu caso aqui, você pode fazer dólar Você pode fazer vários tipos, tá? Galera, tá aqui ó Speedo, tá a normal, né? E a mod, tá? Vamos substituir em cima Tá bom? Olha só que filé Beleza Tá? A normal ali galera Vocês podem dar fim nela, tá bom? Se quiser dar fim nela Se quiser deixar aí É... É... Vocês podem comprar um carro, tá bom galera? E vender Põe em cima dela e vender Tá bom? Eu não aconselho a explodir não Mas se vocês quiserem explodir Com carro de rua Fica ao critério de vocês Tá bom galera? Tá aí ó Veio pro lugar dela original Tá? Olha só que insana pessoal Olha só que insana tá essa vanzinha E agora você pode Tá colocando uma tunagenzinha nela Tá? Tem essas tunagens reforçadas aqui Eu vou colocar essa mais ou menos aqui Tá bom? Pra ficar tops Já tem freio Motor É... A estampa não vai mudar Claro né galera? Não vai mudar Ó, dá pra você colocar a sua própria placa Vou deixar a placa do meu brother mesmo Tá bom? E... Transmissão Deixa eu ver Ah, já tem aqui ó Põe uma transmissãozinha Turbo Já tem turbo Armas Vamos ver se tem armas aqui ó Dá pra pôr arma É... Pôr aqui em cima galera ó Pôr o bagulhinho aqui em cima Topzera também Roda não vai mexer Claro Janela mod né? Filé Tá bom galera? E tá aí Speedo mod Saí da garagem Vamos lá fora pra vocês darem uma olhada nela Tá bom? Esqueci de mudar a luz de baixo do xenão Mas tá bom Depois eu vou colocar vermelha Tá bom galera? Tá aí Certinho Filézinho Tutorial completo Você cria a sua própria Svan A sua própria Speedo Van Né? Moded Tá? Olha a do Scott aí galera Ele criou aquele modelo ali A gente pode... Vamos ver aqui no sol aqui ó Dudu Finalizar o vídeo pra rapaziada aqui ó Tá bom galera? Pode fazer aí a sua Speedo da forma que você acha melhor Beleza pessoal? Já queria agradecer demais ao Scott13BolaKing novamente aí Brigadão pela força meus parceiros Por trazer esse vídeo insano Criando essa Speedo sem slot mágico e sem Mergebens Tá bom? Galera é isso aí Espero que vocês tenham gostado Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo rapaziada Tamo junto E até o próximo vídeo